Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Vaguinho e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer sombra aqui dentro do Canva Tem diversos tílulas aí pra você fazer sombra dentro do Canva Esse exemplo que eu tô mostrando aqui é um deles, é o exemplo mais fácil, porém eu vou te mostrar alguns outros modelos Pra você fazer sombra no Canva, né? Pra quem tem o Canva aí, vai ter diversos templates aí que você pode escolher Vamos supor, se você for fazer uma imagem pra post no Instagram, você pode escrever aqui post pra Instagram Vamos supor, se aqui é uma miniatura para o YouTube, você pode escrever aqui miniatura para o YouTube Eu vou colocar aqui miniatura para o YouTube, vamos clicar aqui em criar design E aqui pessoal, o que você vai fazer? Aqui você vai escolher a sua cor de fundo que você vai trabalhar, vamos supor que eu vou trabalhar com vermelho E aqui ó, o que você vai fazer? Vai bloquear Clica aqui em bloquear o fundo, perfeito, aqui a gente já bloqueou o fundo Aqui em fotos, pessoal, geralmente eu escrevo um negócio que eu vou trabalhar Vamos supor, eu vou trabalhar com hambúrguer, eu escrevo a palavra hambúrguer E aqui vai ter diversas imagens, ó Você pode colocar aqui opção grátis, vai ter imagens aqui, né? Porém, pessoal, se você não é Canva Pro, né? Você não vai ter como remover o fundo Eu vou pegar aqui, ó Pra quem já é Canva Pro, não precisa nem remover o fundo, ó Principalmente imagens como essa aqui, hambúrguer Olha aí pra você ver, eu vou colocar aqui hambúrguer Imagens recortadas Tá vendo? E tem várias imagens aqui, ó Pra mim pegar Eu vou pegar uma que não tem fundo, ó Vou pegar essa daqui, beleza? Essa aqui não tem sombra E aqui, ó Vou diminuir um pouco o tamanho dessa imagem Ah, mas eu não tenho o Canva Chrome Tu pode ir ali no Google, ali, ó Escrever o hambúrguer E pegar a imagem ali, ó Em PNG, ó Você vem em ferramentas aqui E aqui você escolhe, ó Aqui, ó Você vai escrever, ó Hambúrguer PNG Clica aqui em imagem Aí você vem em ferramenta Core Você coloca a cor transparente Pronto, aqui vai ter diversas imagens Vale ressaltar que essas imagens aqui Pode ser Ter algum problema com direitos doutorais e tal Beleza Eu já peguei a imagem aqui do próprio Canva mesmo, né É... Se você quiser remover o fundo Você pode remover usando o Remove BG, né Beleza Aqui, o que a gente vai fazer? Clica aqui na imagem Vem editar a imagem E aqui você vai fazer a seguinte coisa Você vai vir aqui embaixo, ó Bem lá embaixo Vai ter Shadows Espera carregar E aqui você vai clicar ver tudo Geralmente eu gosto muito dessa daqui, ó Página elevada Entendeu? Porque eu quero que a minha imagem com a minha sombra Fica de baixo pra cima Eu vou colocar ela E aqui, ó Você pode clicar aqui E ajustar, ó A distância, ó Ó, tá vendo? Se eu quiser ajustar a distância Eu posso ajustar Porém eu vou deixar um pouco assim, ó Mais baixo Assim tá perfeito Você pode diminuir um pouco mais a transparência Se você quiser Tá vendo? É, desfoque, ó Você pode ajustar o desfoque aqui também, ó Se você quiser Tá vendo? Aqui você pode fazer o que você quiser Você pode alterar a cor Tem a opção de curvas aqui também, ó Tá vendo? Eu vou deixar a curva do jeito que tá aqui mesmo Beleza E a gente clica aqui Aplicar Pronto Aí, ó Eu gosto muito de um efeito Que fica bem legal aqui nas minhas edições É no elemento Eu venho aqui, desfoque Escreve desfoque aí E esse efeito, pessoal Ele é grátis Esse aqui, ó Tá vendo? Essa bolinha aqui Ela dá um Um destaque muito grande Pra sua layout Pra seus designers Eu vou jogar ela aqui, ó Vou colocar ela aqui Pronto E aqui, ó O que eu vou fazer? Eu vou colocar a cor dela pra branco Vou mover pra trás E pronto Aqui você pode aumentar um pouquinho mais o tamanho dela E assim, pessoal Ela fica Dá um destaque legal Assim pra sua imagem, ó Tá vendo? Agora eu vou ensinar pra vocês O outro tipo de sombra Que você pode fazer, ó Tá vendo? Beleza Agora eu vou fazer o seguinte Vou apagar isso daqui E agora a gente vai pegar uma imagem Dessa vez a gente vai mostrar Como que funciona A ferramenta ali Do... Do... De remover fundo aqui Pelo próprio Canva Vamos supor que eu gostei dessa imagem aqui Eu sou o oficinante do Canva Pro E eu quero esse hambúrguer aqui, ó Eu clico nele Beleza Aqui eu clico aqui em cima da imagem Vem editar a imagem E aqui eu posso remover o fundo Usando a... A ferramenta do Canva Pro Se você não é Canva Pro Você pode usar o site aqui Remove IBG Fazer o upload ali Vale ressaltar que você vai perder muita qualidade Então às vezes até é melhor você pegar algumas imagens aqui, ó Bem que essas imagens aqui pode ter problemas com direitos autorais Ó Vou clicar aqui em aplicar Perfeito E agora o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou arrastar essa imagem um pouquinho para o centro aqui, ó Vou deixar ela aqui mesmo Tá perfeito E agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Nesse... Nesse negocinho aqui E vou clicar Duplicar Beleza O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa imagem Vou deixar aqui do jeito que tá E vou vir editar a imagem E vou pesquisar aqui embaixo Dualtone Vai aparecer... Vou esperar o Dualtone carregar aqui Você pode escolher qualquer um aqui Vou clicar nesse aqui mesmo Você vai clicar aqui de novo aqui no meio, ó Pronto E aqui você vai colocar a cor preta E aqui de novo você vai colocar a cor preta Pronto Aplicar E agora o que que você vai fazer, ó Você pode ajustar Vamos supor que você quer uma sombra um pouco mais diferente, ó Vamos supor que você quer uma sombra mais ou menos assim pra cá, assim, ó Aí você clica aqui E agora você pode mover para trás, ó Você clica aqui em posição, mover para trás Vamos supor que você queira uma sombra diferente, assim, ó Aí aqui você pode remover assim Beleza E agora aqui em editar a imagem, ó Clica aqui em editar a imagem Aqui mesmo Nessa imagem de baixo, de fundo A gente vai vir aqui, ó Ver tudo E a gente vai colocar desfoque Tá vendo? Vai desfocar bem Eu vou deixar desfoque assim, ó Eu vou ajustar mais um pouquinho Que eu quero mais pra cá, assim E aqui, ó Você pode diminuir aqui a transparência também, ó Tá vendo? Esse é um tipo de fundo, pessoal Que também dá certo Agora eu vou fazer por último É usando o... Vamos mostrar aqui, ó A diferença Usando o Remove BG Vou pegar alguma imagem de hambúrguer aqui Para isso eu venho em UAU Geralmente eu vou mostrar pra vocês um site Que você pode pegar a imagem de hambúrguer Na verdade eu nem preciso de site Eu vou mostrar pra vocês aqui dentro do próprio Canva Que você pode pegar a imagem aqui dentro do Canva mesmo Sem usar outro lugar Eu vou clicar aqui, ó, pixel Vou clicar mais um pouquinho Vou adicionar a página E aqui você vem aqui nessa opção aqui embaixo Mais E aqui, ó Tem o Pixabay Ou Pixels Eu vou clicar Pixabay E aqui eu vou escrever Hamburgan Aqui, pessoal As imagens daqui dentro É tudo de graça Entendeu? Tu pode pegar aqui, ó A imagem que você quiser Vamos pegar essa imagem aqui, ó E aqui, pessoal O ideal é que a gente pegasse essa imagem Essa imagem não vai ter como de eu pegar por aqui, pessoal Porque aqui eu vou ter que usar o Remove Fundo, né Então por aqui não vai dar certo pra vocês Então eu vou mostrar lá pra vocês Você vem aqui, hambúrguer Aí você escreve Pixabay Escreve aqui Porque como a gente vai ter que baixar essa imagem fora Beleza, peguei E agora a gente vai vir aqui E vai escolher a nossa imagem do hambúrguer Que a gente quer Vamos ver, tem umas imagens aqui que são pagas Eu vou pegar essa daqui, ó Beleza, a gente clica aqui em Free Download Perfeito Clica aqui nos três pontinhos Bom, eles estão pedindo pra gente colocar isso daí Pronto, verificar Download Pronto A imagem já fez o download ali O que você vai fazer? Vem aqui, upload Pega a imagem Vai usar a ferramenta do Remove BG Beleza, vamos fazer o download aqui Aí a gente vai pegar a nossa imagem Vai jogar aqui pra dentro do nosso cover Pra vocês verem Como que fica uma arte usando o Remove BG, ó Tá vendo? Eu tô usando o Remove BG Pode ver que A imagem, ela perde um pouquinho a qualidade Mas, às vezes, dependendo da imagem Não perde tanto a qualidade Beleza? Aqui, beleza Agora eu vou mostrar pra vocês Um formato de sombra diferente Você vem aqui no Google mesmo Escreve Sombra PNG Tá vendo? E aqui você vem em Sombra PNG De novo Tools Color Transparente Aqui, ó, pessoal Tem várias sombras já prontas Se você tiver com preguiça de fazer sombra Você pode pegar algumas delas Vou pegar essa daqui Vou copiar Copiar a imagem Eu vou clicar aqui em colar Pronto Tá vendo que a imagem já tá aparecendo ali E aqui você pode ajustar Essa sombra aqui Do jeito que você quiser, entendeu? Vou ajustar ela aqui pra trás Pronto E ela fica uma imagem Como que o Burger tivesse Vamos dizer assim É... Meio levitando, hein? Vou colocar assim, ó Pronto Não, não vou deixar do jeito que tava Normal mesmo Assim Tá vendo? E aqui você pode colocar Vou ajustar de mim Um pouco o tamanho do hambúrguer Perfeito Tá vendo? Esse é o tipo de sombras Que você pode fazer Pode fazer usando aquela Que é mais simples Tem essa daqui E tem essa daqui Que você viu dizer Que eu falo Que é a sombra de preguiçoso É só você ir lá E clicar e baixar E pronto Então é isso, pessoal É... Eu vou deixar o link aí Pra você que quer trabalhar com Canva Aí na descrição desse vídeo Vou deixar na descrição desse vídeo E também vou deixar pra você Que quer virar o Canva Pro Aí na descrição Em esse caso você acessar Você pode acessar o Canva Pro Por 30 dias grátis Então é isso, pessoal Deixa um like aí Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Se inscreva no canal Ê Sh Shinn Legenda Adriana Zanotto